Fala aí galera, meu nome é Patriota e vamos fazer uma play aqui de Rainbow Six Siege. Estamos acabando galera, falta mais esse episódio e mais um. São quatro operadores no total que estão faltando pra gente. E hoje, vamos jogar aqui de IQ e de Smoke. Isso aí, IQ e Smoke. Problema com eles, eu tô evitando de jogar com aquele cara do escudão lá, maluco. Eu fico com uma preguiça de jogar com aquele boneco, eu não tenho boneco daquele jeito, cara. Vou procurar aqui. Vamos ver qual é. Eu não tô ouvindo um passo aqui dentro. Tá lá embaixo, lá embaixo. É garagem lá, não é? Acho que é garagem. Tem o caminho. Por aqui, pra lá. Não, não é por aqui. Perdi, me perdi. É por aqui. Aqui, ó. Deixa eu encostar aqui. Locate a bomba, faça seu caminho para a sua localidade e defuse-la. O que é que esse filho da puta tá fazendo? Ah, ele me viu. Cara, tá cheio de gente no andar normal, hein, cara. Tá, o que que a IQ faz, galera? Ela tem essa porcariazinha aqui, ó. Que ela vê alguma coisa... É, eletrônico. Qualquer eletrônico ela enxerga, através da parede. É. O cara morreu, esse é o jogo. Vamos botar o drone aqui, né? O jogo do camper, né? Então vamos jogar com a maior calma. Me parece que aqui tá... Ah, não. É um safadinho. Eita lag, meu Deus, o boneco chegou a voltar, cara. Tá assim desde ontem, cara, quando eu gravei com... Eu sabia que tinha alguém aqui, cara. Eu tava ouvindo os passos. É... Eu tava... Desde ontem, quando eu gravei com... Qual foram os últimos? Dois dias. Ai, caralho. Ai, ai, ai. Eu gravei com... Qual o nome deles, cara? Os bonecos novos, cara. Ribana e... E o outro lá. E os... E o Echo. Que trinta de vida, cara. É sacanagem. Ele tava ainda direito, né? Pegou ele aí. Direitinho aí. Estou subindo para a eletronica. Descobrida. Eu não faço ideia do que sejam essas porra. Onde é que vem pra me plantar? É a câmera, né? Ô, Black. Vem defusar aqui. Vou te mostrar isso, claro. Trinta de vida não se abençoe a sua possessão. Sobe pera, sobe por fora, cara. LED subindo. Bom, é localizado. Tá, com certeza tem alguém aqui. Ah, ficaram em cima da escada. Não acredito, não. Eu acho que foi sim. Fui tentar pegar o kit e sair. Não, porra. Merda. Era só ele, cara. Nossa, pegou no pé, ó. Merda, merda. Era o Jagger que eu vi no começo do round. Até aumentei o som aqui um pouquinho. Tomara que eu não pegue um smoke, cara. Eu não sei onde o smoke tá. Cadê a desgraça do smoke? Aqui. Tá, o smoke eu vou jogar de shotgun. Vocês falam pra jogar com shotgun, que shotgun é boa. Eu não vou usar essa porra, não. E ele tem uma outra arma, né? Aqui, ó. Caso eu queira trocar. Então, vamos fazer o teste. Eu não joguei de smoke ainda. Literalmente nem peguei no smoke. Mas eu sei mais ou menos como ele funciona pelas outras pessoas que usaram ele, né? Putz, eu não acredito que a gente perdeu esse round. Eu não sei se o smoke é bom pra esse mapa, né? Como eu falei no vídeo anterior, eu... Eu não tenho certeza de quais bonecos funcionam melhor em quais mapas, mas... Vamos testar. Vamos ver. Vamos ver. Vamos lá, loadingzinho. Esse cara tá com o loading muito ruim, cara. Aí. Eu achei que o... Depois desse patch que saiu, eu achei que o loading do Rainbow Six melhorou um pouquinho. Às vezes demorava mais. Cara, eu nunca usei uma shotgun, mano. Tá, o Rookie não vai pôr o bagulho. Ah, eu não vou fechar aqui. Eu vou fechar esses lados aqui. Calma aí. Eu tenho que dar uma olhada no que é que funciona isso aqui. Vou fechar aqui assim. Não sei se é bom, mas vou fechar aqui. Bom, soltei tudo. 5 segundos para inserção. Ele saiu. Vou me acostumar que eu tenho uma metralhadorazinha. Não sei se ela é boa. Eu sei que essa porra aqui, ó. Tu joga isso daqui. E é uma smoke. É uma smoke que dá dano. Literalmente isso. Fica na escada. Eu não sei onde é que é esse barulho, não. Outro 4, localize uma bomba. Protegue-la. Dentro do bombeado. Caramba, essa merda. Quantas balas tem isso aqui? Tem alguém em cima de mim. Op.4 encontrou uma bomba. Você deve defender. Estou entrando aí. Estou entrando aí. Estou entrando. Op.4, último operador. Estou entrando. Foram vocês que atiraram? Foi. Está aqui. Está para esse lado aqui. Estou ouvindo ele andando. Agora não sei se ele está em cima ou abaixo. Ou se ele foi para ele. Não sei agora. Tudo deu. Eu não estou voltando não. A escala da Clarabóia. A escala da Clarabóia. Está em cima na escada. A escala que dá um voltão. Ringuei ele. Está voltando. Voltou. Para a refeição. Errei o tiro. Está bem embaixo. Está indo na sua frente aí. Filho da puta. Vou entrar para o shot, velho. Ah, não é possível. Porque esse cara vai ganhar. Voltou para fora. Voltou para fora. Era melhor ter ficado, cara. Não me aguentei. Meu Deus. Boa, cara. Nossa. Quase que o cara ganhou, mano. O cara levou três. Eu não sei exatamente a distância da shot ainda, cara. Vamos pegar aqui o de novo. Agora vamos jogar com calma. A gente levou um no primeiro round. Mas morreu depois. Embaçou. Bagulho, embaçou. Esse negócio de ficar trocando de arma. Arma, arma, arma. Para mim também é foda. Eu tenho que jogar mais Rainbow Six. Eu falei para vocês que eu ia jogar. Só que eu acabei não jogando. Fiquei três semanas sem jogar. Eu gravei ontem um vídeo. Quando saiu o vídeo do Ribana e do Echo. Eu tinha gravado um dia antes. Então, quando esse vídeo está saindo aqui agora. Eu não tenho certeza. Praticamente uns cinco dias depois. De ter saído aquele. Então, acabou que eu fico meio embaçado o bagulho. Aproveitando agora que o Overwatch está de férias das competitivas. Jogar um pouco mais os outros FPS. A gente tem um Thatcher, um Thermite, um Blackbeard e um Ashy. E tem um mosquito voando aqui. Tem sempre um mosquito voando aqui em casa. Bora. Você precisa usar o seu drone para localizar uma bomba. Você precisa usar o seu drone para localizar uma bomba. 10 segundos antes de inserção. 5 segundos antes de inserção. 10 segundos antes de inserção. 10 segundos antes de inserção. E não é? É interessante para o jogo. O Exer foi recuperado. Você encontrou uma bomba. Você está encontrando um bomba. Você tem um caminho para localizar uma bomba. E desfuse-se. E desfuse-se. Atenção! tentaram me matar aqui aqui derrubei um lá dentro o fazer aquela técnica né o 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 Ah, o cara saiu, mané. Eu nunca sei de onde é que o nego sai, de onde é que o nego entra. Como é que eu vou ver? Eu não sei. Eu ia pela janela. Eu ia ver pela janela ali, cara. Eu não sei entrar no B. Foda nesses aqueles lugares assim. Ele tava aí na esquerda, aí fora. Ah, merda. Não sabia as paradas só. É ele mesmo. Filha da mãe, cara. Não tô acreditando. Esse cara tá 8-1. Esse cara tá demais, né? Esse cara tá... O mito da lenda da... As câmeras estavam on, era isso? Não entendi não, cara. Merda, não entendi o jogo. A gente tá com uma menos. O cara se matou ali. Não entendi nada. Uma coisa que eu achei muito zoada no Rainbow Six é a quantidade que quita dois jogos competitivos. Eu acho que eu joguei sete competitivos pra tentar pegar o meu melhor de dez, só que depois acabei não conseguindo jogar mais. E desses sete, pelo menos uns três pessoas quitaram. Tanto no meu time quanto no outro time. É foda. É muito ruim isso, cara. É muito ruim. Porra, esse round aqui eu não fiz nada, cara. Esse negócio de ficar do lado de fora, eu vou... Sempre que eu pegar o kit agora, eu vou entregar o kit pra alguém. Porque eu não tenho noção direito de onde andar, essas coisas direito, de onde o nego pode vir. E quando esses caras fazem esse negócio de olhar pra fora, aí me cagam. Cadê, mano? Cadê esse loadinho aí de vocês? Ó, os caras tão com quatro agora também. Então, casual, então, nem se fala a quantidade de nego saindo e entrando. Pôrê, pôrê. Secure as bombas. Secure as bombas. Calma aí. Aqui tem acesso a essa outra bomba. Então, eu vou fechar aqui. Não vale a pena fechar isso aqui, né? O mito lá vai vir aqui matando todo mundo. Ó o drone. Eu sei que faça um drone. Quebrou o drone que passou pra cá? Eles tão tudo entrando por baixo. Não, ele tá na janela. Ele jogou a granada da janela. Tem um bug, tem um bug em cima, tem um bug em cima. Nossa, essa janela aqui dá pra entrar. Alguém entrou no rapel. É, tem um fio daqui. O que é que ele está na janela? O que é que ele tá na janela? que ele está tentando colocar. Tem alguém aqui galera. Eles sabem que eu estou aqui. Aonde? Tem alguém aqui. Tem alguém aqui. Que sorte. Tem alguém aqui. Boa galera. É muito jogo do Kanta. Esse cara estava na roxadeira. Estamos atacando. A gente perdeu todos os ataques e eles também perderam todos os ataques. Que a lenda lá fica saindo toda hora do bagulho. Foda. Mas está bom cara. A gente está fazendo a nossa parte aqui. Está rolando. Levamos um. No susto, mas levamos. Eu dei aquele quick scope. Foi. Podia entrar outro cara ali né. O cara pegou eco. Eu achei que ia estar um surto de nego pegando tanto esses personagens novos aí. Mas eles não estão pegando tanto assim. Só quando eu queria filmar que tinha um cara lá. Que eu queria gravar. Que tinha um cara que toda hora ele queria pegar a ribana cara. E as vezes ele pegava antes do que eu. Aí eu ficava naquela. Putz. Não tem como. Aí tinha que parar de gravar. É muito ruim cara. Não vejo a hora de terminar todos os personagens. Que aí eu não tenho que ficar gravando com nada. Eu vou jogar. Acho que só competitivo. Eu não vou jogar mais nada. E espero que vocês gostem né. Não sei. Se eu for gravar Rainbow Six mesmo pra valer. Eu vou gravar só competitivo né. Agora eu ainda não decidi quais personagens que eu vou jogar. Vamo lá. Mas com certeza vai ser. Dock. As escolhas. Dock. Rookie se for necessário. Valkyrie. Nataki. Fuzzy. Garagem. Garagem. Eu vou gravar. O drone está localizado uma bomba. Nada não. Ah beleza. Vamos ver quem não é o ultimo. O defuser foi segurado. Você encontrou uma bomba, faça seu caminho para a sua localização e difuse-a. Eu acho que aquele cara vai ficar saindo toda hora, hein. Eu vou escalar. Cuidado, dá. Eu vou escalar a câmera, hein. Eu vou escalar a câmera, hein. Eu vou escalar a câmera, hein. Eu vou escalar que eu não estou ouvindo barulho. Eu vou agronar a B. Acho que esse é o nome. A B tem o Kestler. E a porta tem o Kestler quando eu queria. Você derrotou o defuser. Porra. O cara é uma porra. Peguei. Porra, eu falo que o capaz de derrotar na B, o nego não vem, cara. Caralho. Olha o que esse cara vai ficar saindo. O defuser está segura. O Kestler está na B. O Vakir está em 12. Cara, eu não conheço o mar para a direita. A B está na tua direita, cara. Em cima de você. Mas tem alguém aqui. Onde? Você falou que a B está na B está na data? A B está na B. O corredor... Atrás dessa porta está. Solta... Na B, o operador está em 12. Troqueiro de 12. Da. Estou. Tô... O O... 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 O que é isso? O que é isso? Cai no chão! Beleza! Caraca galera! Levamos! Levamos todo mundo! Caralho! Rolou! 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 Jogo do camper! Jogou com o pensamento de camper sem fazer nada, esperando o bagulho e funcionou! É isso aí galera, espero que vocês tenham gostado! Esse daí foi a IQ e o desgraçado do Smoke! A gente acabou não conseguindo usar muito a função deles e eu não tenho muita experiência em como usar as funções de direito! A Smoke beleza! Só que... É! O negócio é tiro! Espero que vocês tenham gostado! Se você gostou desse vídeo esqueça de deixar aquele like boladíssimo, deixe seu comentário lá embaixo dizendo o que você achou desta play, da nossa carregada agora no final! Escreve o canal se vocês estão inscritos ou não perdendo o vídeo! E... Ah! Não se esquece! Também... Fala aí se vocês querem! Vocês já chegaram a falar, o pessoal que falou que queria que tivesse Rainbow Six ser rankeada aqui, mas eu tenho que ver o feedback de vocês nos likes, nas visualizações também! Então, isso vai contar também se eu vou fazer rankeadas ou não aqui, se eu vou continuar com Rainbow Six! Se inscreve no canal se vocês estão inscritos ou não perdendo o vídeo! A gente se vê no próximo episódio! Valeu! Valeu! Tchau!